Desde já, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco hoje e colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa para divulgar este serviço público, portanto é um serviço de todos nós, para todos nós e é um prazer muito grande entrar neste programa de formação de competências digitais, eu diria mesmo que são competências no geral, não têm que ser, são competências pessoais, são competências do nosso dia-a-dia e eu acredito que o Arquivo.pt vai ajudar muitas pessoas a resolver problemas que até hoje pensavam que eram insolúveis. Portanto, o Arquivo.pt desde já está disponível em Arquivo.pt, portanto vocês podem usar se sempre quiserem. Tudo o que eu vou mostrar aqui hoje, vocês podem experimentar fazer sozinhos, autonomamente, se sempre quiserem, desde que tenham o computador ligado à internet, o Arquivo.pt está aqui para vos ajudar. Mas antes de explicar o que é o Arquivo.pt, vamos olhar para o passado. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciado em 1715. A Gazeta de Lisboa foi suspenso em 1762 por ordem do Marquês Pombal como medida de mitigação após o terremoto de 1755 que acertou Lisboa. No entanto, 300 anos depois, as publicações da Gazeta de Lisboa ainda estão acessíveis, através, por exemplo, da Biblioteca Nacional. Ou seja, estes documentos foram preservados e foram digitalizados e, portanto, 300 anos depois, se nós quisermos ter acesso às publicações da Gazeta de Lisboa, ainda podemos fazê-lo. A Gazeta de Lisboa foi, por assim dizer, o início do Diário da República. Para quem não sabe, portanto, é um... Apesar deste nome, a Gazeta de Lisboa, que hoje em dia possa parecer assim algo informal, foi uma publicação mesmo muito importante. Por analogia, a Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português, temos o Diário Digital, que foi o primeiro jornal português exclusivamente online e foi iniciado em 1999. E o Diário Digital desapareceu em 2017. No entanto, apenas após cerca de 20 anos depois, como é que conseguimos aceder às publicações do Diário Digital? Porque se vocês forem hoje procurar pelo Diário Digital no Google ou procurarem pelo endereço do Diário Digital, caso saibam qual é que era, o que vocês vão obter é Página Não Encontrada. Ou seja, nós temos acesso à informação que foi publicada há 300 anos atrás, mas não temos acesso à informação que foi publicada há apenas cerca de 20 anos. E isto é um grande problema. O facto é que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Portanto, a humanidade nunca produziu tanta informação, nunca a informação esteve tão acessível e nunca perdeu tanta informação. E se nós não fizermos nada acerca disto, corremos o risco de viver assim numa sociedade amnésica, com uma memória de peixinho dourado, em que as coisas aparecem, divulgam-se muito depressa e depois, de repente, esquecem-se. E como esquecer o passado é algo muito perigoso e já levou a grandes problemas na humanidade, são necessários arquivos também para a web. Portanto, quando isso foi inventado em imprensa, quando Gutenberg inventou a imprensa e o meio de comunicação e a informação escrita passou a ser muito mais facilmente distribuída por toda a gente, em determinada altura também se chegou à conclusão que toda esta informação, além de ser criada e distribuída, também tinha que ser preservada. E foram criadas as bibliotecas nacionais, os arquivos municipais, os arquivos nacionais, uma série de instituições de preservação da herança cultural que guardavam a informação para que esta não se perdesse. Cada vez menos nós lemos ou consumimos informação em formato impresso. Portanto, nós cada vez mais consumimos informação através dos nossos telemóveis ou dos nossos computadores. Portanto, informação em formato digital e através da web e da internet. Portanto, uma vez que a informação passou de estar impressa para estar disponível online, é importante agora também nós preservarmos a informação que é publicada online para que a memória da humanidade não se perca. E eu falo na humanidade porque, na realidade, a penetração da internet neste momento é tão grande que ela é usada em todo o lado, desde os países mais ricos até os países mais pobres, porque é uma tecnologia relativamente barata e que veio para ficar e que suponho eu que vai cá ficar ainda durante muito tempo. Portanto, o facto de nós perdermos informação publicada online é realmente um flagelo da humanidade. E é justamente o que o arquivo.pt faz. O arquivo.pt preserva informação que é publicada online e qualquer pessoa pode pesquisar e aceder à informação que o arquivo.pt tem preservada. Por exemplo, nós podemos usar o arquivo.pt como uma espécie de Google para o passado. Ou seja, podemos pesquisar textos de páginas do passado. Neste exemplo que podem ver nos vossos ecrãs, eu pesquisei por José Saramago e obtenho como resultado páginas do passado que contém a palavra José Saramago. Estas páginas já não estão online. Eu vou-vos mostrar um exemplo. Esta é a página oficial do José Saramago, josessaramago.org e portanto, do lado esquerdo conseguem ver como é que era a página em 2008 e do lado direito conseguem ver qual é o conteúdo desta página em 2021. Ou seja, em 2008 era uma página diria que pessoal de José Saramago e em 2021 este mesmo domínio aponta para a fundação José Saramago. Ou seja, o conteúdo não é completamente diferente. neste caso até está associado, às vezes é completamente diferente, mas é muito importante. Nós temos acesso a este histórico e se vir aqui deste lado esquerdo, portanto, esta interface que tem este enquadramento azul é a interface de reprodução de páginas do arquivo.pt. Portanto, esta é a informação que vocês obtêm a partir do arquivo.pt e conseguem ver aqui uma série de datas de 2008, 2010, 2011, 2012 e podem navegar no histórico das várias versões que nós temos de uma determinada página. Portanto, podem ver como é que uma página evoluiu ao longo do tempo. Inclusive, podem carregar nos links e navegar dentro de cada página como se estivessem a navegar na web do passado. E, por vezes, quando queremos fazer uma investigação acerca de um determinado assunto, podemos querer também exportar os resultados de uma pesquisa. Vamos, por exemplo, supor que alguém queria fazer uma investigação sobre, pegando o exemplo anterior, sobre José Saramago ou acerca da história da universidade em que está a estudar ou que trabalha. Pesquisa, faz esta pesquisa e pode exportar os resultados em formato tabular, por exemplo, Excel e depois colocar anotações dentro do Excel, no seu próprio contexto de trabalho e colocar, por exemplo, uma nota a dizer esta foi a primeira página em que o domínio JoséSaramago.org passou a apontar para a Fundação José Saramago. Ou, por exemplo, pode pôr um comentário, no caso de estar a estudar uma página de uma universidade, a dizer esta foi a primeira página da minha universidade. E pode, então, assim, ir evoluindo a sua investigação a partir de uma pesquisa realizada no arquivo.pt e ir guardando os resultados para si próprios, para, por exemplo, um dia escrever um artigo num jornal ou um artigo científico ou um artigo num blog pessoal. Portanto, por outro lado, se nós soubermos qual é exatamente o endereço que nós queremos pesquisar, tenho aqui o exemplo cm.lisboa.pt, que é o domínio da Câmara Municipal de Lisboa, nós podemos ir ao arquivo.pt e escrever imediatamente o domínio cm.lisboa.pt e obtemos uma listagem de todas as versões que o arquivo.pt preservou a partir deste endereço. Portanto, se clicar em qualquer um destes resultados que está aqui, vão ver como é que a página era nesta data. Temos aqui um exemplo da primeira versão que nós temos da página da Câmara Municipal de Lisboa, que é datada de 1998. E temos aqui uma mensagem do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura, João Soares, e é engraçado até ler um pouco em que ele diz é com muito prazer que o recebemos nestas páginas. Queremos usar este extraordinário meio de comunicação que é a internet para manter uma relação mais próxima com o cibermunícipe e com os cidadãos e organizações em geral. Nesta fase embrionária estamos conscientes do potencial de desenvolvimento deste site, que pretendemos dinâmico e interativo e no qual garantimos o nosso maior empenho. Portanto, aqui conseguimos ver pelo discurso que era algo experimental, embrionário, algo que ainda se estava a ver no que é que ia dar. E podemos ver que, neste caso, foi uma tecnologia que veio para ficar e que o presidente da Câmara não estava enganado e que o site da Câmara Municipal de Lisboa continua cada vez mais a ser um forte meio de comunicação com os munícipes. Que neste momento já não são cibermunícipes, são apenas munícipes porque praticamente toda a gente utiliza a internet. Aliás, mudou-se a terminologia para, em vez do cibermunícipe que era um munícipe diferente dos outros, temos um munícipe que não usa o computador e não tem competência digital, que é um infeo excluído. Portanto, a exceção passou a ser alguém que não usa o ciberespaço usando aqui a terminologia adotada aqui neste texto. Pronto, e por vezes, quando nós encontramos uma página, podemos querer guardá-la para nós, por exemplo, para incluí-la num artigo que estejamos a escrever, pode ser um artigo de jornal, pode ser um... Podemos guardá-la simplesmente para a memória futura. E o que é que muitas vezes as pessoas fazem? As pessoas carregam no print screen ou a guardar ecrã, só que esta opção tem um problema que é só mostra a parte visível do ecrã. Então nós temos uma opção que é guardar que eu vou ilustrar melhor como é que funciona neste slide que estão a ver agora. Ou seja, do lado esquerdo temos aqui a página da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Se eu fizer print screen, o que eu obtenho é apenas um pouco da página da Faculdade de Ciências, incluindo aqui a moldura do arquivo .pt. E a página basicamente é limitada pelo tamanho do ecrã. No entanto, se usarmos a função guardar que está disponível aqui nas opções no canto superior direito, o que obtemos é a página como um todo. E depois podemos cortar um cheiro da página ou usar a página toda como desejarmos. Mas ficamos com a página em formato de imagem pronta a descarregar no nosso computador. Atenção que o arquivo .pt, quando vocês estão a navegar, como vê aqui no lado esquerdo, o que nós temos é uma reprodução da página em formato hipertexto. Ou seja, podemos clicar, podemos navegar como a página era. Ao guardarmos em formato de imagem, o que o utilizador obtém é uma imagem da página. Ok? Portanto, são representações diferentes da informação com objetivos diferentes. E temos uma função recente que é muito, muito interessante. Chama-se completar a página. Portanto, mais uma vez, está disponível aqui nas opções e quando um utilizador está a navegar no arquivo, pode por vezes encontrar situações como esta descrita aqui do lado esquerdo em que falta uma imagem na página. Isto pode acontecer por várias razões. Pode acontecer por erro do nosso sistema de recolha, pode acontecer que na data que nós fomos recolher a página faltava realmente uma imagem por erro do servidor que estava a servir a página. Pode acontecer por muitas razões. Mas é um problema que pode ser resolvido. Ou seja, vamos imaginar que no dia em que nós fomos lá recolher a página faltava a imagem. Mas no dia a seguir o servidor já estava bom e houve outro arquivo da web que recolheu a página ou o dono do website descobriu que faltava aquela imagem e o dono e colocou a imagem online. Portanto, a imagem ainda existe alguros na internet. Então, se um utilizador do arquivo.pt reparar que falta uma imagem pode ir às opções carregar e completar a página e o arquivo.pt vai automaticamente contactar os outros arquivos da web e ver se a página neste caso a imagem em falta está disponível a alguros e se estiver disponível a alguros vai buscá-la para completar a página arquivada. estes servos obtidos automaticamente são depois integrados no acervo do arquivo.pt ou seja, isto permite que qualquer cidadão possa colaborar numa curadoria dos conteúdos do arquivo.pt portanto, quando vocês encontram uma página que parece que tem falta de algum elemento ou de alguma maneira pode estar desformatada vocês podem sempre experimentar carregar opções de completar a página e ver se o resultado da página fica melhor é claro que se é uma página muito antiga e ninguém guardou os elementos em falta houve uma perda de informação que pode ser irrecuperável e pronto neste caso temos que aceitar esta perda mas muitas vezes a informação ainda existe e vocês assim ao carregar no completar a página estão a ajudar o arquivo .pt a ficar melhor isto é muito engraçado do meu ponto de vista porque permite que qualquer pessoa tome um papel ativo na preservação da nossa herança digital ou seja ao passo que quando nós vamos a um museu é mais difícil a uma biblioteca contribuirmos para melhorar o museu no arquivo .pt qualquer pessoa pode contribuir para melhorar os conteúdos que nós temos preservados portanto é uma curadoria colaborativa e nós agradecemos a toda a gente que nos ajuda no entanto podem-me colocar a questão então se isto é automático porque é que não fazem já isto para as páginas todas do arquivo bom o problema é que este processo envolve alguns recursos demora algum tempo e o arquivo .pt neste momento tem mais de 10 mil milhões de páginas e nós não temos tempo nem recursos para estar a fazer este processo para todas as páginas do arquivo até porque não sabemos se faltam elementos em todas as páginas então confiamos e agradecemos a colaboração de toda a gente para que quando encontra o elemento em falta possam carregar no completar página e melhorar assim a qualidade do nosso serviço porque depois os utilizadores seguintes já vão ver a página mais completa recentemente lançámos também o serviço de pesquisa de imagens do passado portanto além de pesquisarmos por textos ou pelo histórico de uma página podemos também pesquisar por imagens da web do passado aqui por exemplo eu pesquisei por galerias de arte e consigo encontrar imagens de galerias de arte de páginas web do passado gostava de chamar a atenção para esta barra tem aqui estes dois calendários que permite que nós possamos restringir o intervalo de pesquisa da nossa o intervalo de pesquisa que estamos a realizar é basicamente estes dois calendários que fazem a diferença entre o arquivo.pt e o google ou outro motor de busca sobre a web atual porque um motor de busca sobre a web atual mostra sempre a versão mais recente de todas as páginas o arquivo.pt permite que nós possamos pesquisar por alguma informação dentro de determinados intervalos de tempo portanto estes dois calendários fazem a diferença que é uma grande diferença entre um serviço de pesquisa para a web atual como o google ou um serviço de pesquisa sobre a web do passado como é o arquivo.pt e podemos visitar a origem da imagem ou seja neste slide anterior temos aqui uma página de resultados ao clicarmos num destes resultados conseguimos ter uma série de informação acerca da página como qual é que foi a legenda que estava associada a esta imagem qual era a página que continha esta imagem e podemos carregar neste botão visitar e vemos em que contexto é que esta imagem foi produzida porque vermos só a imagem se o contexto dificulta a sua interpretação então nós podemos carregar no visitar e temos aqui no lado direito o contexto da imagem então podemos ver aqui do lado esquerdo só vimos a imagem do lado direito se vermos a imagem na página que foi guardada temos aqui então um texto que diz se você está procurando pelas melhores galerias de arte em leiria veio ao lugar certo e então podemos ver que isto é uma galeria em leiria no entanto o arquivo .pt não tem toda a informação do mundo e existem outros arquivos da web como por exemplo o internet archive que é um arquivo da web mundial que está sediado nos Estados Unidos e que tenta guardar a informação do mundo inteiro claro que eles também não conseguem guardar a informação do mundo inteiro por isso é que existe o arquivo .pt para ter uma melhor cobertura da informação publicada em Portugal e relacionada com Portugal então nós colaboramos uns com os outros os arquivos da web colaboram entre si porque a tarefa de preservar a web é muito complicada e mesmo dividindo por todos os esforços não conseguimos fazê-la de forma perfeita assim como também os outros arquivos não conseguiram fazer de forma perfeita é um dilema que temos simplesmente que aceitar só conseguimos preservar alguma informação então sempre dispersar aqui no assunto se nós formos navegando nas páginas do arquivo .pt podemos chegar a uma determinada página que não está no arquivo .pt no entanto nós disponibilizamos um botão que diz pesquisar noutros arquivos então mais uma vez o arquivo .pt vai automaticamente contactar outros arquivos da web e se encontrar a página que estava em falta vai mostrar ao utilizador portanto aqui alguém estava no lado esquerdo alguém estava a navegar em páginas do arquivo principalmente páginas relacionadas com Portugal e deparou-se com um link para a página do Google 9 na Alemanha e o arquivo .pt não tinha esta página mas o utilizador ao carregar e pesquisar noutros arquivos foi redirecionado para o Internet Archive então aqui conseguimos ver a página do Google 9 de Berlim e o utilizador pode continuar a sua navegação e possivelmente encontrar a informação que desejava ora bem então para que é que tudo isto serve eu vou dar apenas alguns exemplos porque eu costumo dizer que um arquivo da web a melhor maneira de pensar para que é que serve um arquivo da web é pensarmos para que é que serve a web ou seja vou fazer a pergunta hoje em dia para que é que serve a web e a resposta pode ser serve para tudo nós usamos a web para tudo para encontrar receitas de culinária para encontrar propostas de emprego para encontrar informação relacionada com eventos culturais para encontrar informação da administração pública ou emitida pelas câmaras municipais portanto podemos usar para tudo isto é a quantidade de casos para a web hoje em dia é infinita agora se nós quisermos saber pegar nestes casos todos e quisermos saber o passado então temos os casos de uso para os arquivos da web ou seja quando queremos saber quando queremos dar uma dimensão temporal à informação que estamos à procura temos casos de uso para os arquivos da web mas eu vou concretizar em alguns exemplos muito concretos que eu penso que podem ser podem ser relevantes um caso para o qual um arquivo da web é fundamental e um motor de busca não consegue na maior parte às vezes resolver o problema é para a criação portfólio ou currículo VT muitas vezes quando eu estava a tentar contratar um web designer ouvi esta frase o meu melhor trabalho foi um site que já não existe isto não é surpreendente porque 60% dos sites desaparecem após apenas dois anos portanto vamos imaginar alguém como um web designer cujo trabalho é criar páginas da web e websites é o resultado do seu trabalho não tem outro é o fruto do seu trabalho e todo o fruto do seu trabalho está permanentemente a ser atualizado e a desaparecer ora como é que um web designer consegue mostrar um portfólio ou um currículo VTE quando toda a sua informação está permanentemente a desaparecer ao passo que um escritor de um livro pode mostrar os livros publicos ou um escritor de livros pode mostrar aos livros que publicou ao longo do tempo ou um jornalista pode mostrar as peças que foi escrevendo um web designer não consegue mostrar o fruto do seu trabalho quando está por exemplo a concorrer para uma vaga de emprego atenção que são 60% dos sites desaparecem após apenas dois anos não é das páginas é um site inteiro 60% desaparece completamente após apenas dois anos atenção que este caso de uso hoje em dia à medida que nós cada vez mais usamos os computadores para tudo tornou-se muito mais abrangente ou seja cada vez mais o fruto do nosso trabalho reflete é algum tipo de informação publicada online que o documenta mesmo que nós façamos um evento presencial a maneira como este evento é documentado se nós queremos mostrar o evento que produzimos ou que ajudamos a produzir muitas vezes ou a maior parte das vezes são fotografias que são publicadas online e a maior parte das vezes publicadas exclusivamente online um dos resultados da transformação digital ou da desmaterialização que traz muitas vantagens é que não há outros meios de suporte não há outros meios de documentação portanto muita informação é produzida diretamente através de equipamentos digitais e publicada e disseminada exclusivamente em meios digitais portanto se o meio digital desaparecer a informação desaparece este é outro caso que é muito frequente e muito preocupante portanto nós estamos sempre envolvidos em projetos ou pessoais ou profissionais ou de voluntariado que resultam ou são documentados como estava a dizer muitas vezes através de websites ou de artigos publicados online e hoje em dia quando nós estamos a trabalhar em projetos quase sempre uma das primeiras etapas é criar um site porquê? porque hoje em dia é barato é simples é rápido criar um site fazem-se 2 ou 3 cliques numa plataforma gratuita e estamos com um site online portanto é um meio de comunicação que é praticamente o passo zero de qualquer projeto ora depois de nós termos este meio de comunicação tão poderoso o que é que começamos a fazer? Começamos a colocar lá a informação relativa ao nosso projeto e colocamos powerpoints colocamos vídeos colocamos todo o tipo de informação acerca do nosso projeto só que os projetos por definição acabam muitas vezes acabam quando acaba o financiamento outra vez acabam porque concluíram os seus objetivos outra vez acabam simplesmente porque as pessoas se fartaram de estar a gerir aquele projeto e querem fazer outra coisa quando as pessoas quando o projeto é concluído seja por que razão for os sites ficam como que muitas vezes abandonados mesmo então se deixamos de pagar o alojamento ou deixamos de manter o servidor onde o site estava alojado se for nas nossas instalações o site acaba por desaparecer porque o servidor se avaria ou se não pagarmos a conta numa determinada plataforma é também removido qual é que é o problema o problema é que passado um tempo por vezes existem auditorias de financiadores por exemplo que nos vêm perguntar então aquele dinheiro que você recebeu mostra-me lá os resultados do financiamento que obteve há uns anos atrás muitas vezes auditorias são feitas com algum atraso e temos então que esta situação de pessoas muito preocupadas porque aqui é que se aperceberam que estava tudo no site e portanto não tem a maneira sequer de justificar o financiamento que receberam porque o resultado e o fruto todo o financiamento ou de grande parte do financiamento que receberam estava no site isto pode ser muito preocupante e os arquivos da web aqui podem dar uma ajuda porque nós guardamos a informação e então as pessoas podem mostrar a informação que produziram no âmbito do projeto da mesma maneira que no exemplo anterior um web designer pode mostrar-vos os websites que produziu no passado ora bem então como é que nós podemos explorar todo este património digital que existe no arquivo.pt podemos por exemplo criar viagens no tempo aqui no lado direito temos uma viagem no tempo que criámos em colaboração com o museu da presidência da república em que fazemos uma viagem no tempo com os presidentes da república ou seja os utilizadores ao clicarem em algum destes links que está aqui do lado direito como por exemplo o Mário Soares reúne acerca do futuro de Macau somos redirecionados para uma página de uma notícia no arquivo.pt que documenta este evento e podemos então assim rapidamente ter aqui uma visão de vários eventos relevantes que foram escolhidos em colaboração com o museu da presidência da república que documentam eventos históricos relacionados com a presidência da república esta linha do tempo esta viagem no tempo está disponível aqui no.pt barra presidentes portanto vocês podem experimentar também e também é muito fácil criar estas viagens no tempo por exemplo para celebrar efeméridos como um aniversário de uma instituição hoje em dia é muito fácil criar estas viagens no tempo já existem páginas modelo em que basicamente nós editamos só que colexam os eventos e que colexam as páginas preservadas no arquivo que os documentam e conseguimos produzir estas páginas muito facilmente do ponto de vista tecnológico a grande dificuldade muitas vezes é que as pessoas ao começarem a usar o arquivo .pt é uma dificuldade que é boa ficam surpreendidos com a quantidade de informação relevante que conseguem encontrar e depois têm tanta informação que não sabem qual é que há de escolher mas pronto mais vale ter a dificuldade de não saber por onde escolher do que não ter por onde escolher e portanto podemos então escolher as páginas que achamos melhores e fazer celebrações muito interessantes de efeméritos como já muita gente fez por exemplo a rádio comercial fez uma uma celebração connosco uma viagem no tempo a faculdade de ciências de estados e humanas também e portanto está ao alcance qualquer pessoa podem fazer estas viagens no tempo de forma autónoma ou podem pedir a nossa ajuda também temos todo o gosto em colaborar e o arquivo .pt basicamente é uma infraestrutura que dá acesso a informação do passado a maneira como as pessoas exploram esta informação está fora do nosso controle ou seja basicamente nós temos a informação nós preservamos a informação isto já dá bastante trabalho e requer bastantes recursos e agora as pessoas podem fazer o que quiserem com esta informação e organizá-la de acordo com os seus interesses e tenho aqui um exemplo do que nós chamamos as memórias nós temos algumas exposições online que nós criámos para ilustrar o que é que qualquer pessoa pode criar facilmente e temos aqui a memória digital dos festivais de música portanto nos últimos 10 20 anos os festivais de música em Portugal têm crescido imenso já eram na ordem das centenas por ano os eventos musicais que haviam em Portugal e esperamos que voltem a acontecer e alguns tiveram alguns continuavam a ocorrer outros deixaram de existir e então nós criámos aqui esta exposição que está disponível aqui em memóriadesestivais.wordpress.com portanto isto é um site gratuito é wordpress.com ou plataforma gratuita portanto isto nós fizemos qualquer pessoa pode fazer sem custos e podemos ver então aqui uma uma exposição de vários festivais como o Rock Nordeste Paredes de Cora eu vou a festa e ao carregámos num destes links num destes cartões conseguimos aceder a páginas do passado que documentam a história destes festivais ao longo do tempo e por exemplo aqui temos no Festival Paredes de Cora temos aqui uma descrição que nós escrevemos foi o Ricardo Basilo que fez esta memória em que começa por contar a história com a primeira página preservada em 2000 apresenta fragmentos da 8ª edição do Festival e se nós carregámos neste link que diz a primeira página vemos como é que era a página em 2000 depois diz até 2007 as versões podem encontrar-se no Internet Archive ou seja nós não tínhamos mas o Internet Archive tem em 2008 o arquivo .pt apresenta finalmente uma versão onde predomina os conteúdos em flash que necessitam de plugin pronto e portanto se carregámos em 2008 conseguimos ver a versão da página que o arquivo .pt preservou no entanto nem só do digital não é só através dos meios digitais que podemos explorar o arquivo .pt nós podemos usar o arquivo .pt para dinamizar espaços físicos como salas de eventos como bibliotecas como arquivos como halls de entrada então temos aqui um exemplo de uma exposição que nós pronto agora tentado em suspense devido à situação pandémica e às restrições que têm sido vindo a ser impostas em que nós criámos uma série de cartazes com páginas generalistas da Ué portuguesa como é a página a primeira página do Metropolitano de Lisboa por exemplo a primeira página do SAP a primeira página do Ministério de Educação portanto temos estas páginas que suscitam curiosidade de quem passa e de certa forma dinamizam os passos físicos neste caso portanto nós temos feito eventos ou eventos colaborações com diversas organizações como faculdades bibliotecas em que por vezes expomos só estes cartazes e ficam expostos durante algum tempo outras vezes criamos cartazes propósito relacionados com uma determinada temática e outra vez completamos estas posições com apresentações presenciais portanto o arquivo .pt não vive só do digital não alimenta só o digital também pode ser uma forma de dinamizar espaços físicos para eventos presenciais ora bem isto é tudo isto que eu falei até agora é interessante eu espero teres motivado para a importância do arquivo .pt mas há uma pergunta fundamental que é quanto vale o património digital preservado pelo arquivo .pt quanto vale é difícil responder porque depende quanto é que vale para cada um de nós recuperar um trabalho perdido ou pesquisar e aceder a informação histórica única ou preservar o resultado de um trabalho ou seja subjetivamente tem valor mas vamos falar uma linguagem que toda a gente percebe que é a linguagem do dinheiro então eu vou-vos apresentar uma estimativa grossa do investimento que foi feito ao longo dos anos na criação do património que agora está preservado pelo arquivo .pt e que de outra forma se teria perdido ou seja foi gasto dinheiro a produzir conteúdo que se não fosse o arquivo .pt se tinha perdido então vamos ver quanto dinheiro é que foi em gasto o arquivo .pt tem cerca de 27 milhões de sites eu através de pesquisas fiz no google encontrei um valor médio de custo para o desenvolvimento de um website portanto criação da plataforma criação do web design criação da arquitetura de informação então em média um site custa 5600 euros é claro que há sites que são gratuitos há sites que custam milhões de euros mas este foi um valor que eu consegui obter e portanto o arquivo .pt tem 27 milhões de sites multiplicado por 5600 euros dá 151 mil milhões de euros e nós temos cerca de 8 mil milhões de páginas e mais uma vez usando a mesma metodologia descobri que o custo de escrever uma página rever os textos escolher imagens é de 108 euros por página o que dá o valor de 540 mil milhões de euros ora foi feito um investimento na criação de páginas e conteúdos que de outra maneira se tinham perdido 695 mil milhões de euros que teriam pura e simplesmente sido desperdiçados se não fosse o arquivo .pt isto é muito dinheiro mas quanto dinheiro é que é 695 mil milhões de euros é mais de 3 vezes o produto interno bruto de Portugal em 2020 portanto esta é a real importância de preservar o nosso património digital é uma questão financeira também é uma questão económica porque esta informação hoje pode ser aproveitada e reutilizada por exemplo para os casos que eu apresentarei anteriormente e de outra maneira esta informação pura e simplesmente teria sido perdida e muita desta informação é útil eu já vi apresentações muito engraçadas em que as pessoas usam páginas do arquivo .pt porque acham que os sites antigos eram melhores do que os sites novos porque há muito esta ideia de que o novo é melhor que o antigo e isso não é verdade o novo é só diferente e está menos testado muitas vezes sites antigos têm mais informação informação de melhor qualidade estão melhor estruturados do que sites novos e atenção que não tem que haver aqui uma competição uma pessoa ou um utilizador pode perfeitamente fazer um site novo e manter a informação do site antigo não tem que mandar fora o que fez anteriormente isso é um disparate nós podemos guardar o que temos no passado continuar a estar acessível a partir do arquivo .pt e mesmo assim criar novos websites que têm funções novas e complementam as antigas e são complementares pelas antigas ora bem então o que é que qualquer pessoa pode fazer para que um site seja preservado bom qualquer pessoa a qualquer momento em qualquer altura pode ir a arquivo .pt barra sugerir e sugerir um site para ser preservado pelo arquivo .pt gratuitamente basta ir a este formulário e põe o endereço da página de entrada do site e nós tratamos do resto portanto não tem que ser o vosso site pode ser um site ou uma página que vocês descobriram e que pensem olha esta página era mesmo interessante ser guardada no arquivo .pt para não se perder sugiro-na para nós sabermos que a página existe e a podermos preservar para a memória futura por outro lado se estão envolvidos em projetos de desenvolvimento de novos websites existe um conjunto de recomendações que podem e devem ser seguidas e estão disponíveis em arquivo .pt barra recomenda inclusive vamos ter um webinar acerca desta temática em que ajudamos a criar websites que possam ser preservados para o futuro e atenção que estas recomendações não são recomendações para informáticos reforço não são recomendações para informáticos vou-vos dar um exemplo muito simples que é o seguinte se vocês pegarem num documento em papel e o documento não tiver data qual é a utilidade do documento passado uns anos? é fraca aliás eu só chamar documento a algo que não tem data já estou aqui a dar uma maneira a cometer quase um sacrilégio na ciência da documentação algo que não tem data não tem contexto temporal não se consegue interpretar o que é que aconteceu inclusivamente instituições públicas reputadas como universidades ou órgãos da administração pública começaram a publicar documentos oficiais sem data de publicação isto é muito perigoso porque nós se vemos uma informação que não tem data de publicação já não conseguimos saber se aquela informação ainda está atual se ainda é válida ou não isto acontece hoje em dia no Google nós encontramos páginas que como não tem data de publicação nós não sabemos se aquela é uma informação que já está datada ou se ainda pode estar em vigor isto inclui por exemplo informação relacionada com legislação ou com boas práticas e este problema é gravado quando estas páginas vão para um arquivo da web ou seja nós hoje ainda podemos com o contexto social aferir-se uma determinada página se aquela informação é válida ou não mas se nós formos ver uma informação que foi publicada há 10 ou 20 anos atrás e não tem data de publicação nós não sabemos se aquela se aquela informação há aqui um pronório importante que eu ainda não disse que é o seguinte o que nós temos no arquivo são as datas de arquivo nós não sabemos as datas de publicação dos sites portanto nós podemos ter uma página que foi publicada supondo em 2000 e nós só a descobrimos em 2005 e portanto o que nós apresentamos é a data de arquivo e é fundamental que os utilizadores publiquem expressamente sempre a data de publicação portanto trabalho para casa se quiserem ver os vossos sites verifiquem se tem sempre a data de publicação em tudo o que publicam na net portanto esta é uma recomendação que não tem nada a ver com tecnologia é simplesmente uma boa prática de documentação bom e é muito importante que um website quando chega ao fim da sua vida por alguma razão não seja destruído não seja apagado ou seja não mate o seu site histórico nós temos um serviço chamado o memorial do arquivo .pt que permite que os sites continuem a viver na internet atual mantendo o seu domínio mantendo as suas ligações mantendo o site como se estivesse online mas sem gastar qualquer tipo de recurso aos seus autores aos seus donos portanto basicamente como é que isto funciona a melhor maneira é experimentarem vocês vão por exemplo ao Google escrevem o MIC agência para a sociedade do conhecimento que foi um órgão governamental que já não existe foi extinto o Google vai-vos apresentar um conjunto de resultados e depois vocês ao clicarem nos resultados ou se escreverem diretamente www.mic.pt recebem uma mensagem a dizer ao MIC agência para a sociedade do conhecimento foi um instituto público que existiu de janeiro de 2005 a FRED de 2012 cujas funções trajetaram para a FCTIP e tem um botão que diz ver no arquivo ora ao carregarem em ver no arquivo vocês são redirecionados para o arquivo.pt o site original já não existe no seu servidor a UMIC já não existe portanto não havia ninguém para manter este site mas a sua informação extremamente útil continua disponível e temos aqui casos como conteúdos relacionados com educação e informação sociedade e cidadania inclusão e acessibilidade portanto conteúdos que deram muito trabalho a produzir são extremamente úteis do ponto de vista social e que com esta ferramenta conseguimos continuar a disponibilizá-los inclusive entre as ligações para estas páginas continuam a estar ativas só que são apresentadas pelo arquivo.pt em vez de serem apresentadas pelo seu servidor original que entretanto já foi desativado e há aqui um alerta que eu gostava de lançar que é o seguinte muitas vezes nas organizações há uma grande pressa em criar novos sites por os diversos gabinetes e depois o site fica pronto vai deixando de ser tão atualizado e fica abandonado lá no servidor agora acontece que nós esquecemos dos nossos sites mas os piratas informáticos não se esquecem dos nossos sites o que é que eu quero dizer? nós nem nos lembramos que aquilo está lá e portanto não fazemos atualizações de segurança mas os piratas informáticos estão sempre a tentar obter novos servidores para fazer atividades maliciosas quando descobrem que o nosso site já não está a ser atualizado atacam-me e muitas vezes já só descobrimos que o nosso site estava lá quando temos um pelo cinema ou um e-mail desagradável por parte de uma força policial ou de uma entidade de cibersegurança a dizer que o nosso site está envolvido em atividades criminosas e nós não queremos estar envolvidos acho eu não queremos estar envolvidos em atividades criminosas nem ser acusados com policidade mas isto é algo que pode e acontece diariamente ou seja se vocês têm sites esquecidos há uma grande probabilidade dos vossos sites já terem sido atacados e estarem a ser utilizados para atividades criminosas portanto para evitar este problema de segurança custos de manutenção de websites e perdas de informação porque é isto que acontece o que acontece e o que tem acontecido é quando recebemos uma mensagem de um órgão de uma autoridade policial a dizer que o nosso site está envolvido em entidades criminosas nós desligamos o site e portanto mantivemos o site que não era atualizado online porque não queríamos perder a informação e depois desligamos o site e perdemos a informação toda isto não é muito racional nem muito lógico portanto quando tem um site que tem informação útil mas que já não é atualizado com a nova informação lembrem-se do mural do arquivo porque este é que é o sítio adequado para preservar a informação uma vez que ela já não vai ser atualizada evitando problemas de segurança custos e perdas de informação que é preciosa por outro lado esta é uma ferramenta para os vossos sites atuais e que acaba com as ligações quebradas ok isto é extremamente útil porque nós estamos sempre a criar novos conteúdos e esquecemos dos conteúdos que enriquecem o nosso site conteúdos que já foram publicados há um ano há dois há três mas que os nossos utilizadores continuam a aceder mas muitas vezes estes conteúdos quando nós estamos a navegar apontam para páginas que podem ser nossas ou não e que já não estão disponíveis então em vez de dizermos apenas ao nosso utilizador ups página não encontrada boa sorte porque se o utilizador clicou no link ele queria aceder àquele conteúdo não é? nós quando dizemos olha afinal não temos estamos a ser desagradáveis para os nossos utilizadores então há aqui uma ferramentazinha muito simples que pode ser instalada em qualquer página em qualquer site e em vez de dizerem ups a página não foi encontrada diz ups a página não foi encontrada mas existe uma versão anterior desta página que foi guardada no dia 5 de maio de 2020 no arquivo.pt e portanto o o o arquivo.pt dá uma tábua de salvação caso nós tenhamos a página e ela já não esteja disponível na 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 web atual portanto eu acho que dá uma boa experiência de utilização aos nossos utilizadores aos utilizadores do nosso site e não tem custos portanto isso basicamente é um bocadinho de código que se põe na página da mensagem de página não encontrada portanto é muito simples implementar e eu acho que melhora imensa a experiência de utilização e temos o o prémio arquivo.pt que passou a ser anual houve uma edição ano passado aliás tem havido edições desde 2018 vocês quiserem ver os vencedores das edições anteriores muitos deles são ferramentas que vos podem também ser úteis podem ir a arquivo.pt barra prémios talvez até para formações futuras há lá ferramentas mesmo muito interessantes portanto eu convido fortemente a dar uma vista de olhos nos vencedores das edições anteriores e basicamente no que é que consiste o prémio arquivo.pt bom o prémio arquivo.pt consiste em premiar trabalhos que tenham sido feitos de forma individual em um grupo que usem o arquivo.pt é só isto portanto pode ser sobre qualquer assunto sobre qualquer tema pode ser um estudo pode ser uma página que referencie conteúdos do arquivo.pt pode ser uma aplicação informática pode ser o que seja a única regra é tem que utilizar conteúdos preservados pelo arquivo.pt eu acredito que a mais de 10 mil milhões de páginas seja fácil encontrar algo que seja do nosso interesse e criar algum tipo de trabalho para concorrer ao prémio eu considero que os prémios são interessantes o primeiro classificado ganha 10 mil euros o segundo 3 mil euros o terceiro 2 mil euros e temos menções honrosas que o ano passado foi temos uma menção honrosa atribuída pelo jornal público que atribuiu uma menção honrosa aos trabalhos que se debruçaram sob o acervo do jornal público online neste caso e o prémio arquivo.pt tem contato com o alto patrocínio da presidência da república portanto se quiserem aprender mais acerca do arquivo.pt e da preservação da web venham ao próximo webinar da câmara municipal de lisboa ok portanto o próximo webinar vai ser no dia 29 de outubro portanto é este mês às 10 horas também e vai chama-se Bem Publicar para Bem Preservar isto ainda são títulos provisórios mas a ideia basicamente é partilhar as recomendações para construir sites ou para respeitar boas regras de publicação na web para que a informação publicada possa também poder ser preservada para memória futura o terceiro webinar tem a ver com é mais tecnológico portanto tem a ver com acesso e processamento automático de informação preservada da web através de interfaces de programação de aplicações portanto este o público-alvo é mais tecnológico mas permite basicamente que qualquer pessoa com algum conhecimento informático tire partido da nossa infraestrutura enorme ou seja nós temos uma infraestrutura muito grande um serviço com muita informação e em vez de terem que aprender como é que o nosso serviço funciona podem simplesmente criar aplicações através destas interfaces aplicações de valor acrescentado e o quarto webinar arquivar a web face a você mesmo ou seja em 2021 quando encontramos uma informação online interessante a maneira correta de a guardarmos não é fazer um print screen não é imprimir em papel existem normas standard em que nós podemos guardar a página num formato digital adequado em que podemos depois navegar pela página podemos entregar a página para um arquivo da web podemos abrir com várias ferramentas podemos processar podemos manter todas as características do artefato original que é o hipertexto portanto é um formato que é o formato hipertexto que é o formato que é usado na web e este formato tem que ser preservado da forma mais fiel ou original possível quando se tira um print screen ou se imprime em papel não é hipertexto e portanto não há razão em 2021 para estarmos a fazer estas cópias pouco fiéis e muito arcaicas muito desvinculadas nos tempos atuais porque há ferramentas que permitem a qualquer pessoa fazer um arquivo da web pessoal ou institucional sem custos se quiserem saber desde já mais por nós acerca das nossas formações podem ir arquivo.pt nós temos mais de 200 vídeos de formações anteriores portanto mesmo que não possam aceder a estes webinários podem escolher e ver uma das formações que temos no passado e aprender acerca de qualquer um destes quatro módulos bom eu para finalizar gostava de deixar uma mensagem que é a memória digital é património e a informação publicada online é valiosa portanto preservar a memória digital é uma responsabilidade de todos e todos podemos e temos a responsabilidade de o fazer juntem-se à nossa comunidade divulguem no arquivo.pt sempre agradecemos imenso divulguem pelos vossos novos colegas divulguem por utilizadores divulguem por família e amigos porque o nosso orçamento vai quase todo para manter este serviço a funcionar e contamos convosco para nos ajudar a levar este serviço público a mais pessoas porque ele só é útil se for utilizado se quiserem juntar-se à nossa comunidade e receber as novidades do arquivo.pt em primeira mão basta ir em arquivo.pt e inscrever e passam a receber um e-mail no mês um e-mail por mês no máximo em que nós damos conta das principais novidades se não podem também seguir-nos nas redes sociais aí já receberão mais informação mas o que eu recomendo mesmo é que se inscrevam na nossa lista de e-mail por sempre que é algo realmente importante nós partilhamos com a nossa comunidade mais próxima e nós consideramos que são as pessoas que se inscreveram na lista de e-mail para finalizar gostava de agradecer imenso a vossa atenção porque tínhamos 31 participantes no início e tínhamos 31 participantes no fim portanto ninguém desistiu obrigado muito obrigado espero ter conseguido partilhar convosco aqui a informação que seja útil mas há sempre espaço para melhorar por isso por favor preencham o nosso questionário de avaliação o nosso questionário de satisfação com a formação é um questionário muito rápido e muito simples nós já vamos pôr este link no chat portanto não têm que recopiá-lo portanto abro agora espaço para questões agradecendo mais uma vez esta oportunidade que a Câmara Municipal de Lisboa nos deu divulgar o arquivo.pt e a atenção de todos vós obrigado temos este convite final que reiteramos de inscrever-se na lista na mailing list portanto na lista que é onde obtém informações atualizadas sobre o que vai acontecendo com o arquivo.pt ou em arquivo.pt barra forma para conhecerem outros vídeos de formações que já decorreram e reiteramos também a ideia de que não percam os próximos episódios não percam os nossos próximos webinários dedicados ao arquivo.pt temos o nosso próximo já 29 de outubro que estas boas práticas de publicação na web através do arquivo.pt também será muito útil perceber este tema e desenvolver este tema depois também como o Daniel referiu o próximo será dedicado a um público talvez mais tecnológico na medida em que é acerca de uma ferramenta de um interface que permite a ligação entre o arquivo.pt e os vários assinatários e o nosso último webinário de 25 de novembro aqui dedicado a arquivar a web algumas dicas práticas muito úteis sobre como podemos guardar aquelas páginas seja por razões profissionais as páginas da nossa organização ou por outra razão ou então por motivos pessoais as páginas que queremos guardar e que gostávamos de ajudar o arquivo.pt a manter em memória futura estes são então os webinários nos quais se podem escrever como? olha é muito fácil basta estarem atentos à nossa página do Facebook à página do Passaporte de Competências Digitais é nesta página onde vamos deixar de facto o link para a inscrição está bem? onde podem inscrever-se para depois estarem a participarem exatamente como estamos a fazer aqui nesta sala para poderem inscrever-se na nossa página do Facebook convidamos a ir até lá a visitá-la a deixar o vosso gosto a seguir a página se vos interessar colocamos agora aqui o link para a página para poderem clicar sobre ela e visitar a nossa página do Facebook para obter estas informações e nela encontrarão já agora aproveito nela encontrarão para além destes webinários todo correr as nossas próximas formações por exemplo a seguinte vai ser esta formação online gratuita dedicada aqui ao Google Docs começa já a 25 de outubro temos um curso de introdução e temos um curso avançado estes dois cursos a decorrer em simultâneo já temos aqui também alguns ex-formantes connosco em sala e muito bem obrigado pela vossa presença e estes eram todos os aspectos que gostávamos de partilhar e de agradecer a todos os participantes que fomos desta sessão que fomos aqui registrando e aí